Black Week aqui na Coach Ribeirão, a loja toda em promoção, descontos de até 50%. Masculino, feminino, esse casual maravilhoso, essa roupa de balada, tudo de melhor aqui na Coach Ribeirão com até 50% de desconto. Vem pra cá, confere com a gente. A gente tá na rua João Penteado, número 740, nossa rede social do Insta, arroba Coach Ribeirão. A gente tá esperando por você aqui pra conferir essa Black Week incrível, de 20 a 26 de novembro, Black Week aqui na Coach Ribeirão. Te espero!